Por falar em amarro, o que você espera da picolé? Qual vai ser a carta na manga se é que tem? Será que tem a T7 vem? Ah, será que a T7 vem? Será que as pequenas vão melhorar? Meu amigo, em relação a T7, não sabemos ainda também. Está um limbo muito grande. Mas, em relação a baixa cilindrada, pelo que o meu contato falou, tem uma carta na manga da Yama. Então, o que é, nós não sabemos. Eu vou chutar, assim, por mim, tá? Eu, falando, minha opinião, eu acho que tem uma grande chance dessa carta na manga ser uma MT15. Tá? Eu acho que tem uma grande chance. Por que que eu acho que tem uma grande chance de ser a MT15? Porque a Bajaj, o ano que vem, a partir do ano que vem, ela vai ter fábrica, com certeza, em 2025, quando entrar o novo ProMult, ela vai abrir as portas para a fabricação de modelos. Então, esse teto de 10 mil, ela vai chutar. Meus amigos, escuta o que eu estou falando. Eles falaram que tem uma previsão de produção anual de 20 mil unidades. Não vai ser só 20 mil unidades. Eu tenho certeza que não vai ser. Tem algo mais aí. E a Yamaha já sabe de alguma coisa. A Honda também. Tanto que a Honda está desesperada. Indo para a Argentina, buscando insumo, querendo investir no mercado argentino para disponibilizar peças que vai beneficiar ela e a Honda Argentina. A Yamaha, com esse investimento até 2025, também. A Yamaha está dobrando produção. Teve agora uma informação que chegou em mim, que a fábrica da Yamaha lá em... A fábrica da Yamaha parece que eles estão abrindo um outro setor dentro do barracão. Então, cara, tem muita coisa aí que não chegou na gente. Eu acho que a Yamaha tem uma cartada muito boa para caso a Bajaj começar a despontar. Qual é a cartada muito boa que a Yamaha sabe que todo mundo pede aqui no Brasil? Qual que é? MT15. Então, meus amigos, quando lançar a MT15, a Yamaha vai dar uma esfriada na Bajajaj. Porque a MT15 vai vender horrores. Mas essa é a minha ficha. Não saiu em lugar nenhum. Não saiu em confirmação de nenhuma matéria. Mas o que eu acredito, eu acho que quando a Bajaj sair a sua empresa, a sua fábrica e começar a emplacar, rodar emplacamento, rodar emplacamento, a Yamaha vai dar a cartada dela. Eu tenho certeza, porque a Yamaha vai ser a primeira atingida na ascensão da Bajaj, meus amigos. Vai ser a primeira. Você acha que a Bajaj está mirando raujú? Você acha que a Bajaj está mirando motu? Não está. Está mirando a Yamaha. Ela vai mirar a Yamaha para depois buscar a Honda. Foi a mesma coisa que aconteceu lá na Colômbia. A Colômbia foi desse jeito. A Bajaj, através daquela empresa terceirizada, que é tipo uma JTZ da vida, só que na Colômbia, que levou a Bajaj. Então, nem fábrica lá da Bajaj tem. Então, o que acontece? Quando a Bajaj começou a ascensão dela na Colômbia, a primeira que eles atingiram foi a Honda. Entendeu? Porque a Honda era a segunda. Se eu não me engano, não. A Honda era a primeira na Colômbia. Então, o que aconteceu? Quando começou a ascensão na Colômbia, a primeira atingida foi a Yamaha. Depois a Honda. O que a Yamaha fez? Começou a levar um monte de modelo para a Colômbia. MT15 tem na Colômbia. FZ15 tem na Colômbia. Tem muita moto na Colômbia. Lógico que lá ainda é o Euro 3, eu sei. Mas só que tem muita moto na Colômbia ainda. Agora. Então, a Yamaha conseguiu sustentar ali. Ela está no linear ali, junto com a Bajaj. Mas a Bajaj é líder na Colômbia. É indiscutível. E aqui no Brasil tem grande chance de ser a mesma coisa. A R15 já está aqui. Amaro, é porque a Yamaha quer fazer uma competição. Vocês acham mesmo que a Yamaha ia investir o que investiu para trazer motos só para campeonato? Claro que não. Ela trouxe para vender também. Tem intenção por trás disso, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Essas empresas aí que estão há anos no mercado, eles não dão um ponto sem nó, cara. Eu tenho certeza. Pode ser. Posso estar enxergando demais. Se a Yamaha trazer a MT15, vai quebrar a banca. Estou falando, cara. Estou falando. Se trouxer a MT15, vai quebrar a banca. Que moto que bate a MT15 aqui no Brasil? Nenhuma. Nenhuma. Que moto que bate a R15? Nenhuma. Se isso for verdade, eu acho que a Yamaha se daria bem com a MT15. Mas espero que venha logo. E venha atualizada. E de bônus, que venha a MT125. Ah, isso é forçam, hein, René? Eu acho que é um pouco difícil vir a SM25. Mas a MT15, meu Deus. O que ia ter de motoboy fazendo entrega de MT15, meu irmão? Eu acho que ele está naquela reunião. Você vai ter de motoboy fazendo entrega de MT15. O que vai ter de motoboy?